Cara, o bagulho é o seguinte, olha só, eu posso jogar um mercadinho aqui, só que a grande questão é o seguinte, acho que eu vou recomeçar, mané, porque eu já andei muito com o bagulho, mano, porque andou muito o mercado, pô, na verdade é uma só, o mercado andou muito, cara, tá muito gigante, pô, tá vendo como é que tá o mercado, mano? Tá enorme já, tá ligado, produto pra caralho, já tá com dois caixas, tá ligado, dois funcionários, tá com um só porque o Ludieiro demitiu um, né, porque o Ludieiro é bandido. Pô, moleque, olha o estoque como é que tá, o bagulho tá enorme, tá ligado? A galera viu o primeiro episódio lá e aí depois, tipo assim, o bagulho tá gigantesco, pô, tipo, no sentido de comparação, né, eu sei que comparado com outros tá, tipo, tá bem maior, mas pô, não tem uma sequência, entendeu? E agora eu consigo fazer uma sequência direito. Pô, tava level 10, mano, agora eu tô level 23, tá ligado? Aí, porra, aí fica uma merda, tá ligado? Porra, é uma diferença grotesca, pô. Vou ter que recomeçar, vou recomeçar, verdade é essa. Bom, o bagulho é o seguinte, rapaziada, uma nova era começou, né, depois de... eu errei, eu pequei, eu menti, acabou que ficou defasado. Então, uma nova era vai começar agora. Estamos com alguns mods novos, o Pesunic está aqui, mais forte do que nunca, tá? E prestes, prestes a iniciar uma nova era. E eu não irei descansar enquanto a gente não... é... caralho, puta que pariu, tamo muito mal das pernas. Estamos muito mal das pernas. A verdade é essa. Eu só tenho 50 dólares, eu nem lembro mais como é que faz, mas é isso. É pão, um pão, uma farinha, um óleo, um macarrão. Pô, não dá nem pra eu comprar um sussu, velho. Eu tô fudido. Caralho, tem que ter sussu. Pô, mas aí, caralho, fudeu. A galera vai chegar, aí vai começar. Cadê o sussu? Eu vou comprar isso aqui. E... e é isso. Vambora. Uma nova era. Uma nova era vai começar. Legal. Vou ver se tem nada no lixo. Meu irmão, agora vai ser o negócio do seguinte aqui. Vai ser aula, vai ser speedrun. Vai ser speedrun. De mercado. Eu vou voar. Legal. Aqui é o seguinte, parece pouco, tá? Deixa eu botar os preços. Macarrão. O preço do mercado tá 3,12. Eu vou jogar no... Eu vou jogar no 2,99. Mais uma vez, aquela tática, né? Do povo, de ser do povo. 3,99. E aqui vai ser... Porra, aqui é foda. Aqui vai ser 3,19, tá ligado? Pra dar um xabringa. E aqui vai ser... 3 e 39. Pra dar aqui... O 39 chama, né? O 39 chama. Estamos abertos. Estamos abertos. Pela primeira vez, novamente. A reinauguração do Pesunic. Pode vir, galera. Pode vir, Cleitela. Pode vir, legal, meu irmão. Agora eu e você aqui. Pode vir, legal, meu camarada. Já chegou legal. Já chegou no dinheiro. Porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já tenho que comprar alguma coisa aqui agora. Se os caras quiserem o sussuzinho... O sussuzinho. Tu quer um sussu? Tô aqui, porra, filha da merda. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vai, meu irmão. Só vai levar um macarrão, cara. Por isso que tá magro desse jeito. Tudo bom, minha senhora? Muito obrigado, viu? Dinheiro certinho? Dinheiro... Não. Trocou 81. Tô aqui, porra. Vai lá, vai lá, meu filho. Agora vai dar. Agora já dá pra comprar o sussuzinho, ó. Legal. Mas tem a entrega. Mas eu não tô nem aí pra entrega. Não tô nem aí pra entrega. Na verdade é uma só. Beleza. Senhora, espera só um tiquinho. Só um tiquinho. Só um ticolino. Rapidinho. Vamos lá, vamos trabalhar. Cara, hoje eu vou... Moleque, pau por reto. Eu vou fazer um speed run nessa porra aqui. A galera vai ficar maluca. Obrigado, minha querida. Uma boa noite. Uma boa tarde. Fica com Deus, tá? Muito obrigado mesmo pela força. O Pesunic, pode avisar. O Pesunic tá reinaugurando. Hoje é promoção dos supermercados. Anabara. Vem. Vem, minha senhora. Pode entrar. Pode entrar que a gente tá forte. Pode vir. Cadê a galera, hein? Pô, o bairro tá uma... Porra, a mortidão do caralho, velho. Que porra é essa? Porra. O preço! O preço do Zuzu! Não toca no Zuzu! Não! Filha da puta, levou pro preço de custo. Cara, que maldade, mano. Pô, pau por reto. É por isso que... Porra, velho. É por isso que não vai pra frente, senhora. É por isso que não vai pra frente. Olha só, moleque. Passou pelo preço... Passou por zero reais, mano. Eu não acredito que a senhora fez isso comigo, mano. Eu não acredito que a senhora fez isso comigo na crocodilagem. A senhora é crocodilo dande, porra. Você é crocodilo, porra. Você é crocodilo, senhora. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá... Você tá feliz com o que a senhora tá fazendo? O que a senhora fez aqui? Meu Deus, que vergonha, velho. Papo reto. Caralho. Porra. Me crocou de laram. Caralho. Aqui quem lucra é o cliente. Porra. Que isso, cara? Que isso, cara? Não, não posso acreditar que a senhora veio aqui de trocar seu dinheiro na maior sacanagem. Pô, papo reto. Já tô irritado com o jogo de novo. Não lembrava que era tão irritante assim, cara. Tem umas pessoas aqui que elas fazem de sacanagem. Não encontrei farinha. É, mas também ninguém... Vai lá, meu camarada. Vai, vai lá. Deixa eu comprar farinha aqui, porra. É absurdo, velho. Eu juro. É absurdo. O que que tá faltando também? Macarrão. Meu Deus do céu. O cara vai reclamar da farinha de novo. Eu não posso comprar muita coisa, não, cara. Opa, meu camarada. Tudo bem? Um sussuzinho só, né? Não tem ninguém com o troco certo? Tá, esse aqui não reclamou pelo menos. Sai, porra. Ó, legal. Vai se formando aqui. Legal. Vai se formando, vai se formando. Vai ser macarrão a dar com pau aqui. Tá bom. Por que eu pedi dois macarrões? Tinha macarrão pra caralho ali. Eu nem percebi isso. Aqui, senhora. Farinha? A senhora quer uma farinhazinha? Pode fazer um bolo? Pode fazer um doce? Só um segundinho, tá? Porra, não é possível. Só um segundinho, minha senhora, minha querida. Tô só reforçando o estoquezinho aqui, tá? Pra melhor atender. A senhora voltou, né? Agora a senhora voltou, vai pegar o valor correto. Ah, sacaneou de novo, cara. Que filha da puta, cara. Porra, mano. Tô tentando fazer speedrun aqui, os caras brincando de matemática. James Bond, tudo bom? Opa, cartãozinho. 3.19. Legal. Pô, mano, é papo reto. Tô sentindo falta do jinglezinho, mano. Cadê o Alan? O Alan tem que chegar aí com o jingle pra dar aquela... Aquela animada, tá ligado? Pô, o clima tá lá embaixo. Pão? Tem pão, tem pão, tem pão legal. Pô, de novo ela voltou. Pô, ela tá me sacaneando. Vai pagar de novo com a nota de 100, quer ver? Olha só. Ela vai pagar de novo com a nota de 100. Não, 16. 16.61. Caralho. Acabou o Chocopica. Eu nem comprei, pô. Eu nem comprei. Chocopica é muito caro, cara. Ou será que eu já compro aqui agora? Vou comprar já pra dar um agrado pros clientes, né? Caralho, é 70. Não tenho dinheiro, pô. Só com 26. Caralho! O Chocopica é muito caro. Eu não tinha essa noção, não, mano. Obrigado, meu irmão. Obrigado por facilitar, tá? Por facilitar a vida do trabalhador. Pô, vai ser um Chocopica. Eu tô fazendo merda de estar comprando isso aqui assim, né? Tô gastando mais dinheiro porque eu tô pagando a entrega. Mas tá bom. O importante é isso aqui. O Chocopica na casa do cliente. Na verdade é uma só. Ligamos a luz. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra trás isso aqui. Pra facilitar, né? Marcos Braz. Que prazer. Muito obrigado por vir aqui. É 22222 na cabeça, hein? Votei no senhor. Votei no senhor. Ainda bem que o senhor voltou na reinauguração. O senhor sabe exatamente onde me encontrar, viu? Fica à vontade. Ô, meu irmão, bonito, elegante, hein? Olha só como é que ele vem. Indo direto na Chocopica. Botei o preço! Não botei o preço! Caralho! Meu Deus do céu! É... 5,69. Será que esse cara levou a Chocopica? Não levou, não. Não levou, não. Humilde, tá? O senhor foi humilde pra caralho. Obrigado, viu, irmão? Vou até te dar um desconto aqui. Não vou nada. Um abraço. 4,29. 4,29. Aí, pô! Aí eu... Aí eu vi, hein? Pô, o preço tá certo, né? Porra, minha senhora. Que coisa linda. Chamou logo, porra. Chamou na Chocopica legal. Cara, eu não guardei nenhuma caixa, né? Agora que eu tô me ligando. Cara, esses detalhezinhos... Deixa eu entrar aqui no Discord. Esses detalhezinhos... Eles são essenciais, né, mano? Eles são essenciais. Puta que pariu. Eu fiz merda legal agora. O estagiário tá na live? Entra aí no Discord, Alain. Se quiser. Tá bom. Aqui... Opa, minha senhora. Vem. Vem legal, pô. Taylor Swift novamente chegando pra comprar. Gostou do produto. E se gostou do produto... Caralho! Ela gostou mesmo do Chocopica, hein? Que beleza, cara. Agora chegou no cartãozinho aqui. 5,69. Eu troquei meu teclado. Agora não tem o mouse... Não pede aqui, né? Pra eu utilizar. Opa! Chegou engravatado. Depois de um dia de cansaço. No trabalho. Hoje tem macarrão, hein? Hoje tem macarrão, tem farinha. Vamos fazer o quê, meu amigo? Eu acho que hoje é lasanha. Uma massa fresca. Alguma coisa, né? Nesse calibre, né? Puta, errei. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu, galera. Ó! De novo ela voltou. Ó! Chegou a mulher do cabelo azul também. Foi na Chocopica. Muito bom. Vamos, minha senhora. Vamos que eu tô em débito aqui com meus... Com meus clientes aqui, com os meus afiliados. Tá ligado? E... Obrigado, viu? Fica com Deus. Fica com Deus, tá? Galera, eu acho que por hoje é isso. Eu não vou ficar muito me... Eu não vou ficar muito me... Me enrolando, não. Não vou me enrolar, não. Lucrinho, lucramos. Despesas diárias. Agora eu tenho que pagar as coisas. É... Pô, os funcionários têm que pagar. Deixa eu ver aqui minhas despesas diárias. Se eu tenho alguma coisa. Puta, que pariu aqui o produto, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Não. Produto... Ué. Ah, não. É aqui, ó. Gestão. Não tem despesa nenhuma. Próxima licença é 200, né? Então eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, legal? O que que tá faltando? Pão seria... O sussu saiu que nem água, hein? Eu vou chamar em dois sussus um pão. Aqui agora, ó, na... No mod aqui que o logeiro colocou, aparece aqui quantos eu tenho na prateleira e quantos eu tenho no estoque, tá ligado? Então é importante pra gente ter essa noção. Cara, eu vou te falar. Esse óleo não saiu de jeito nenhum, né? Ué? Eu sou burro? Ah, tem a entrega. Puta, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Eu não consigo comprar nada. Tô, tipo assim, à beira da falência. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos aos poucos, galera. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bom dia, minha clientela. Bom dia, meus amigos. Pô, meu irmãozão, tudo bem? Como tá entrando aqui hoje? Hoje tá cheio de promoção, galera. Opa, fica com Deus. Bom trabalho, tá? Ô, ô, meu irmão da Ferrari. Deixa eu te falar um agulho, cara. Tá tendo promoção aqui, ó. Do peso nico. É só chegar. Hein? Alô? Amigo... Ô, ô, ô. Amigo da caçamba. Peraí, quase que eu faço aqui. Vamos lá, minha senhora. Vamos começar o dia daquele jeito, fazendo as compras? Ô, muito obrigado, viu? Tamo junto. Ô, essa aqui, essa senhora, ela tá passando mal já tem um tempo já, cara. Tu vê no rostinho dela que ela já não tá legal. Mas ela chegou bem. Chegou no óleo. Chegou no chocopica, eu acho, né? Não, chegou no macarrãozinho. Macarrãozinho e óleo, né? Ela tá... Ela tá assustada com alguma coisa, mano. Alguma coisa pegou ela aí. Meu Deus. Quem me dera, hein, senhora? Se a senhora tirasse o escorpião do bolso, né? Deixa eu botar aqui no dedinho, que é melhor. Se a senhora tirasse o escorpião do bolso e comprasse o mercado inteiro. Obrigado, querida. Tudo bom? Tenha um bom dia. Vamos lá, minha galera? Vamos chegando? Vamos chegando, moça? Vamos lá? Não. Fala, meu amigo. Tudo bom? Caralho, tá todo mal diagramado o colega, hein? Caralho, olha só. O cara tá vindo... Chegando todo, todo, filho. Ele vem. 11 e 97. Legal. Marcos Braz, de novo. Chega legal na chocopica. Pega mais uma. Ah, pegou uma só, mano. Pô, aí é foda. Miserê é foda. Zero de troco. Obrigado por facilitar a vida do trabalhador. Tamo junto de verdade. O óleo vai sair, hein? Cara, esse jogo é impressionante. É uma maldade absurda. Tu vê que eu fiz um restock absurdo de macarrão. Ninguém leva mais o macarrão. Aí agora a galera vai se interessar pelo óleo. Repara bem. O óleo que não saiu um dia sequer. Aí vem os caras. E eles, porra, vem no óleo. Tipo assim, seco no óleo. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Pegando o dinheiro de volta? Já peguei já, galera. Não ensina não, pô. Aqui tô corrigindo meus erros. Olha lá, ó. Tá levando óleo também. Vai dar merda no óleo, hein, galera. Daqui a pouco vai chegar o fã de óleo. Vai lá, meu chá, pô. Eu tenho que comprar óleo. Óleo. Óleo e sussu. Óleo e sussu. Pô, vou meter um chocopica pra dentro, hein. Óleo. Dor de óleo. Não vai dar, não tem dinheiro pra nada. Meu Deus do céu, cara. Eita que pariu. Tá bom. Óleo e sussu. Tá bom. Eu comprei sussu pra caralho. Acho que nem precisava também. Meu Deus do céu, cara. Preciso de um gerente aqui, hein. Tá bom. Como é que comprei com sussu? Meu Deus do céu. O desinteresse da população pelo sussu vai começar agora. Meu Deus. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Essa mulher foi na maldade. Pegou o óleo aqui todo. Pegou o óleo Les Pieds. Agora eu vou deixar a caixa aqui que eu lembrei. Obrigado. Desculpa a demora, querido. Eu tava resolvendo aqui o probleminha. Cartão. Obrigado. Crédito ou débito? Tá. Obrigado. Hitman. Olha o homem aí. Caralho. Já joguei até o teu jogo já em live, sabia, filho? Um dos melhores, tá? Foi um dos melhores, tá? Tudo bom, minha senhora. Quarta vez que a senhora vem é levando um produto só, tá? Já tô ligado que a senhora tá me sacaneando. Mas deixa passar. Tô começando agora no bairro também. Não quero ficar, né? Porra. Atacando o morador. Obrigado. 6,78. Não. Legal. Legal, legal. Pô, eu organizei finalmente o meu mercado lá. Tive que recomeçar e ficou essa porra de novo, cara. Aumenta os preços? Ainda não, irmão. Ainda não. Não posso fazer isso. Isso aqui não pega nada não, né? Puta que me pode pegar nada. Vamos entrar, cara. Vamos lá. Vamos lá, Joe Biden. Porra. Obrigado. Um centavo, né? A senhora quer esse um centavo? Pra quê? Não podia deixar na caixinha também? Porra, que maldade do caralho. Um, três e sessenta... Meu Deus, eu mandei o dinheiro errado, senhora! 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 A senhora viu. A senhora viu o que eu vi. A senhora viu o que eu vi. Me devolva. Me devolva. Me devolva o dinheiro. Me devolva o dinheiro. Eu lhe dei dois centavos a mais. Me devolva o dinheiro. Senhora! Senhora, me devolva o dinheiro. Honestidade em cima de tudo. Eu não admito. Eu não admito, senhora. Eu não admito. Eu não admito que a senhora vai fazer isso comigo. Eu não admito que a senhora vai fazer isso comigo. Por favor, toca a mão pra trás. Toca a mão pra trás, por favor. Por favor. Senhora, por favor. Tô lhe pedindo com educação, senhora. Senhora, tô lhe pedindo com educação. Passou por dentro do carro, senhora. Tá indo embora. Puta que pariu, cara. Chegou por dentro. Porra, velho. Que sacanagem, mano. Puta que pariu. Ô, ué! Filha da puta! Me devolva o meu dinheiro, porra! Me devolva o meu dinheiro agora! Não vou passar pão de porra nenhuma aqui. Me devolva o meu dinheiro agora! Merda! Agora tu não acha maneiro, né? Caralho, cara. Que sacanagem, mano. Juro. Pô, tão fudendo aqui com uma... Tudo bom, meu querido? De novo a senhora. Ô, fluiu, hein, galera? Aqui fluiu, hein? Aqui fluiu legal, hein? Boa noite. O que é isso que acabou? Ô, Alanzinho, meu amigo. Tudo bem? Como é que tá esse supermercado aí, cara? Recomecei, né? Tu soube? Soube das notícias? Eu percebi, eu tava assistindo aqui de Bluetooth. Porque eu acabei traindo meu público. Entendi, né? É, fiquei muito viciado no jogo. Joguei muito off-live. Você fez de lerdo por um tempo, né? Eu! É, então. É, acabei... De novo? Acabei de dar esse troco mesmo, troco? Porra. E aí eu acabei... Tipo assim, pô, pensei, cara, eu vou ser justo, né? Com as pessoas que gostaram tanto da série no canal, né? Incrivelmente, a quantidade de atoas que tem, né? No canal, né? Muito contente, cara, que eu te avisei que tu vai ficar viciado nesse jogo. Você me ofendeu, né? Numa manhã no Discord, pelas 6h30 da manhã. É, eu errei. Eu errei. Eu errei. E aí, cara, a grande questão é a seguinte. Porra, eu tô no level 3 já aqui. Ô, meu senhor, você entrou na hora de Remix Bond. Tá vendo o jogo aí? Quer compartilhar pra você? Compartilhou aí, não? Não sei se compartilhou. Mas... O que foi? Eu não baixei os mods ainda. Pô, então, eu já tô de modzinho já. Vai entrar aqui, minha senhora? Vai não? Alguém? Por favor, alguém? Pra fechar o dia? Não? Tá bom? Obrigado. Estamos fechados, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos acelerar. Eu tava no level 10, irmão. Vou fazer o speedrun nessa porra. Ó, subiu o sussu. Subiu o sussu e eu comprei pra caralho. É aqui que é a alegria. Olha só, Alain. Olha só. Eu vou botar o preço coladinho nos caras. 5,79. Agora que você já conhece, né? Mercado, né? Como é que funciona, vai ser mais tranquilo. Você já tem esse conhecimento. Essa manha do Homem-Aranha, né? É porque agora aqui eu não posso ser mais aquele mercado que ajuda o povo do bairro, né, velho? Eu vou ter que pensar um pouquinho também, né? Um pouco no desenvolvimento. Beleza, né? Você é um empresário, né? Micro empresário. É, mais ou menos, né? É... O que eu compro mais aqui, mano? Pô, pão pra caralho, tá? Mas eu comprei dois. No momento, o seu mercado ainda é MEI ou não? Porra, é antes do MEI, porra. É aquele mercadinho, porra. Pré-MEI, né? Mercadinho... Meio merda. MEI barro, MEI tijolo. É o MEI. Caralho, olha que bonito. Olha o... Não joguei fora a cara. Olha o lusonismo, cara. Que legal, velho. Mas, pô, se tem uma coisa que não muda, Alan, é a questão da chocopica. Impressionante, né? Mano, é que é impressionante. Os produtos que mais saem e o povo vem seco na chocopica. Agora. Qualquer região, a clientela gosta, né? Do cereal radical. A galera ainda não viu, né? A galera aqui da minha live, né? Pelo menos, quem não tá acompanhando a série. O que que é você vender aquele galão de água? Aquilo ali, meu irmão. Juro por tudo. Aquilo é um tesão. Eu vou te falar. Você vai chegar num momento que você vai se emocionar. Lacrimejar quando você vender um pedaço de frango. Papo reto. Frango chega legal? Oficial. Ele fica bonito. Parece aquele frango de padaria, só que ele tá encostado dentro do freezer. Pô, é lindo de ver. Vou botar as caixas aqui. Vou abrir pra mais um dia. Eu tô dois dias já pra... Eu tava com dois macielzinhos, pô. Tinha contratado dois maciel. Engraçado que o nome do meu também é maciel, né, cara? A gente... É porque é o nome dos caras. Trabalhador, né? O nome do trabalhador. Padrão. Maneirinha essa caixinha aqui. Me salvou, tá? Agora eu venho aqui, ó. Como que não quer nada? Galera, já abriu. Ah, tá, pô. Pô, a galera não tava entrando, ó. Eu tava até com medo. Ó, e agora você já pode, pô, já começar o seu mercado planejando a organização das prateleiras. Isso é bonito de ver. Não, então, é. Acabou que ficou um pouco confuso. Cara, o início, ele é confuso. O povo, ele chega chegando, né? Igual o Tiaguinho. Chego chegando. E aí... Pô, fiz uma merda aqui, Federa. Pô, fiz, cara. Tirei todo o sussu. Deixa eu tirar aqui o chocopica. Pô, cadê a caixa do chocopica? Essa? A caixa não é igual? Pô, vai tomar no cu. O bagulho me proibiu de tirar agora. Deixou? Olha que beleza que eu tô fazendo aqui. Depois vamos dizer que foi sorte, tá? Marcos Braz de novo. Aí, sem sacanagem, Alain. Um dos primeiros caras que chegaram aqui foi Marcos. Ah, ele é cliente assíduo, né? Ele é fiel. Sempre pela região, comprador nato. Ele é peso Nick Plus. Produção do dia. Perfeito. Obrigado, viu, Marcos? Eu tô tentando chegar lá no 10 aqui, Flávio. Já tem o cartãozinho de fidelidade, já? Ainda não. Ainda não. Começamos agora, né? Pô, vou te falar. Se eu dar o troco errado aqui, a galera leva embora. Aceita, mano. Cambada de fudido. Perdão. O que é isso, cara? Você não precisa falar assim. Você não precisava falar dessa maneira. Desculpa, porque teve uma vez que eu fui dar um troco de... O que é foda? 60 centavos. Entreguei 60 reais. O filho da puta aceitou o troco. Não acredita nisso, cara? E foi embora, né? Foi embora, mano. Não adiantou correr atrás. Tentou fazer nada. Mas vai no Facebook dele. Tá reclamando da corrupção. Exatamente. Caralho, isso eu fico puto também. Ai, papo reto. Vou encher a casa de chocopica aqui. Vai ser chocopica e sussu. Eu vou adquirir. Dois chocopica e um sussu. Dois chocopica e dois sussu. Tem o... Aqui é a farinha, né? A farinha. Calma aí, minha senhora. Agora só um segundinho aqui também. Deixa o trabalhador trabalhar. Moleque, o chocopica é muito caro, moleque. Eu não tinha lembrado dessa noção, não. É caro, pô. Porra. Obrigado, querida. 38. É, mas também tem aquela questão, né? Quer dizer, se você gravar a cara da pessoa que foi embora com o teu troco a mais, você pode dar a volta nela também. Pô, então, mas eu tentei passar... E dar um troco abaixo. Não deixa, pô. O jogo não tá me deixando, pô. Ah, deixa. Deixa. Experimenta. Experimenta nas notas. No cartão não pode, mas na nota vai. Ah, pô. Mas tu acredita que eu corri atrás da mulher quando eu voltei e ela tava na loja? E aí ela... Porra, eu acho que ela identificou que eu ia fazer uma sacanagem com ela. Ela pagou no cartão. Se você gravou a cara da mulher, você tem a tua chance de reverter essa situação. Ela foi o crocodilo dandy comigo, pô. Jamais imaginava. E tipo assim, pô, uma senhorinha simpática e tal, pô, aqui, pá, não sei o quê. Às vezes ela vem com o filho aqui, o caralho, pá. Moleque, me enrolou de uma maneira. Ó, chocopica dá com pau, hein, galera. Só chegar. Ela já pertence à terceira idade? Não pertence. Mas, pô, também, assim, vou te falar. Tem seus 45 anos de idade. Vou jogar aqui. Pô, na hora de fazer o retrato falado... Tá no caminho, né? É, na hora de fazer o retrato falado agora, tu me pegou, que eu não lembro direito. Deveria ter anotado melhor. Mas ela usa um casaquinho verde. A galera do YouTube vai ver, tá ligado? A galera do YouTube vai ver a fuça, né? Da maldade. Ela foi maldosa comigo. Isso eu não permito. Vermelho? Pô, fudeu. Então eu não lembro. Então eu não lembro. Deixa eu pegar minhas dívidas aqui. Pô, a galera não para. Papo reto. Ó. Pô, Red, só dívida, cara. Puta que pariu, olha lá. Obrigado, meu irmão. Vou dar uma segurada agora, mano. Comprei coisa pra caralho, ó. Como tá o estoque? Uma uva. Olha lá. Pateleira cheia, né? Pô, nem com o estoque comprado, tava com o estoque assim. Não tem nem como reclamar o cliente. Não, não tem. Se reclamar é porque tá querendo arrumar a confusão. Você tropeçou numa caixa ali na frente da prateleira. Mas aí também a culpa é dele, né? Tem que ser muito idiota. Presta atenção. Pelo respeito do mundo, irmão. Mas eu vou tirar aqui da frente. Vou tirar aqui da frente porque... Legal. Obrigado, irmão. Facilitando mais uma vez o trabalho. Ó, galera, são cinco da tarde ainda, hein? Dá pra chegar legal. Vem, meu camarada. Vem legal, vem bonito. Porra, a galera... Ai, tô sentindo, não sabe qual a parada, mano. A galera ainda não recebeu a notícia. É, então. Tô trabalhando aqui no marketing, no merchandising. É? Do peso unique. Pô, coisa linda. Vai sair, então, né? Vai sair. Mas é mais o quê? Um jingle? Sim, sim. Um jingle. Tu é do jingle, né? Mas armas que eu possuo aqui, tô tentando fazer o melhor. Entendi. Ou seja... Eu que sou um cara que sou analfabeto digital, né? Que você conhece. Não, não, não. Você não é analfabeto digital. Você tá se esfor... Olha ela aqui, Alan! Olha ela aqui. Dá o teu dinheiro. Olha lá. Olha a maldade. Olha ela. Olha o que ela tá fazendo. Ela foi no cartão. Ela sabe, porra. Ela sabe. Também a gente tá falando aqui alto pra caralho no balcão. Óbvio que ela vai ouvir. Porra, que filha da... Vai ter oportunidade. Quase que eu dei dinheiro pra ela de novo aqui, tá? Sem querer. Sem querer. Quase que eu faço uma merda grande aqui. Pô, ela veio na sacanagem, tu ouviu? Dá rio na minha cara, moleque. Cinco centavos, irmão. É isso que tu precisa. Vai com Deus. Não te falte nada. Nunca. Essa organização aqui, ó. Vou te falar. Poucos. Poucos vão ter, Alan. É, vou te falar um negócio, Alan. Começar de novo, talvez tenha sido um erro. Mas eu fui honesto com a galera. Acho que ser honesto é... Parte dessa caminhada, talvez, você se arrependa um pouco? Sim. Acho que sim. Mas... Já tô arrependido. Pro bem melhor. Porque, pô, moleque, esse bagulho de tu... Pô, o primeiro marcialzinho é... É, pô, é game changer, tá ligado? Mas faz parte aqui, tudo bom, minha querida? Tudo bem? Sim, abrimos de novo aqui. Passamos pra uma pequena obra aqui. Acabou tendo um ataque de, 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 de... Fala aí um animal lá, que ataca prédio. Cupim. Cupim. Ataque de cupim. Pô, uma cupim pra caralho, hein? Sabia, Mônica? Pinsada desceu. Tinha um cupinzal ali, ó. Eu fui abrir ali, na, na... Aqui. Mas caiu cupim. Foi ruim, não ruim, não ruim. Caiu a porra toda e do nada eu fui reconstruir. Tá bom? É cartãozinho? Obrigado. Sabia que o Maciel tem raiva de guaxinim? O Maciel? Sim. Não. Caralho, o macarrão foi embora, hein? Tô mais sem informação. Mas o Maciel, ele é... Ele não é pra ser levado em consideração. Ou é? Às vezes não, né? 21 centavos. Vou encerrar o dia aqui com 200 dólar, hein? Opa! Chegou o Atrasildo aqui. Caralho, chegou o Deadpool, mané. Doidinho pra fazer história. Que coisa linda. Obrigado! Vai com Deus! Cara, eu vou te falar um bagulho. Aqui é o seguinte. Vou olhar pra um lado e não vem ninguém. Vou olhar pro outro e não vem ninguém. Vou fechar a loja. E vou pra mais um dia. Amanhã vai ter que estourar o preço do Chocopica, hein? Não tem jeito. Aí. Eu tô com um hack. Pegou o código? Pegou o código, Alain? Eu não tinha escutado. Eu tava trabalhando aqui nos bastidores. Desculpa, irmão. Desculpa. Porra. R$7,09. Comprei Chocopica pra caralho. O preço explodiu. Porra. Agora foi dessa vez. Deixei organizadinho ali, mas ficou uma bosta. Deixei aberto. Eu vou te falar. Já vou abrir já pra maximizar aqui o trabalho. Verdade é essa. Vambora. Vou acelerar, não é, Speed Run? Tô fazendo Speed Run aqui. Talvez tivesse pão aqui que eu comprei. Eu nem me lembro, hein? Eu comprei farinha? Comprei. Tinha farinha aqui já. Puta que pariu, cara. Olha. É complicado, hein? É muito burrinho, né, cara? Que merda do caralho. Acho que eu tenho caixa já suficiente pra guardar o que eu quiser. Vou te falar. Tô ansioso pro mod dos produtos brasileiros, sabia? Pô, vai ser maneiro. Só que... Ih, caralho. Organizei sem querer. Só que, pô, vou te falar um bagulho. Esse jogo ainda tá no hype, né? Eu tenho medo do cara, tipo assim, só terminar quando o jogo já não estiver tão interessante assim, né? É, tem dessas. Acho que daqui a pouco eu rapaziada vai procurar outros tipos de simuladores. Porra, só que tipo assim, o jogo é maneiro. Tem jeito. Quando tu começa a expandir a brincadeira, aí o bagulho fica de verdade. Uma porra. Muita demora, cara. Muita demora dos caras pra fazer um bagulho novo, né? Não dos mods, né? Os mods são maneiros. Marcos Brás, meu amigo. Tudo bom ou não? Ai, ai. Aqui já não tem mais. Oi, meu irmão. Olhinho, olhinho. Os meus olhos. Calma. Eu não quero levar um olho não, irmão. Só pra liberar a caixa aqui. Acabei de ser burro de novo. Desculpa. Obrigado. 14 e 18. Cara, agora eu acho que eu já fico de boa já pra... 10 e 48. Agora eu acho que eu fico de boa já só pra deixar a galera comprar aí pro próximo expansão. Pra acelerar o jogo. 17 e 86. Né, querido? Eu acho que eu paguei mais. Ninguém reclamou. Padrão aqui do bairro, hein? Cara, o bairro aqui é muito mesquinho, moleque. Puta que pariu. Mas um ajustinho, outro na letra aqui, o nosso jingle vai sair, hein? É show. É? Tá correto. Pô, vai ser no exato momento aí que eu vou chegar perto de onde eu tava. Bota fé? Tá correto? Quanto tempo tu imagina aí? Uns 10 minutos. Não passa de 10 minutos. Eu vou me esforçar pra... Vou me esforçar pra que eu vá rápido aqui. Não, eu não vou chegar em 10 minutos de onde eu tava, né? Na verdade tem que ser dito aqui. Mas é um novo jingle ou é o mesmo jingle? Não, o mesmo jingle eu já tenho aqui salvo. Tá. É querendo querer um outro jingle melhor. Tu tá fazendo uma nova composição, é isso? Exatamente. Tu é muito talentoso. Alguém já falou isso pra você? Tu é muito talentoso. Cara, na verdade o meu... Pequeno talento é fazer com que uma máquina produza as canções aqui da Melhor Pau. Não, não fala isso. Você é um dos grandes compositores do Brasil, olha lá. A verdade é essa. Você já compôs músicas de sucesso que agora também não vem ao caso de a gente ficar falando aqui porque você também é um cara que gosta de se formular. São várias também. São diversas músicas que aí tem hora que a gente até esquece, né? 11 e 97. Aí, papo reto. Estamos de vento em polpa aqui, tá? Chocopica saindo que nem água, tá? Essa senhora aqui chegou legal no pão na Chocopica. Café da Manhã até dizer chega. Legal pra caralho, tá? Legal, mas estamos com 341, tá? O mercado não para. A movimentação é intensa. Arruando. A movimentação é intensa. Essa prateleira, né? Esse paredão de susu que eu fiz é maravilhoso. É maravilhoso. Ó. Vai lá, irmão. Fica com Deus, pô. Vai lá. Pô, mais uma... Olha a merda que eu tô arrumando, cara. Que notícia, cara. Em vez de eu usar a porra do bagulho... Isso aqui é lixo, né? Tem nada aqui dentro? Legal. Senhora, desculpa. Eu tava ali, jogando um probleminha. Obrigado. Obrigado. 11,97. É o que tá mais saindo o óleo, hein? O óleo tá saindo demais, hein? Deixa eu ver aqui. Um óleo aqui e outro ali, velho. É impressionante isso. Um óleo. Um óleo. Legal. Um óleo. Um óleo. Legal. 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 O homem chegou. O Bazinga. O Bazinga mesmo. Bazinga mesmo. 7,98. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Aí. Quase 400 conto, hein? Obrigado, querido. Vai lá. Obrigado. Luz. Tá ligado a luz, pô. Abreu do caralho. Tem que comprar a luz pra caralho, né? Não, o foda é comprar a luz. É cara pra caceta. Quer dizer, não é cara. É 20 dólares. Mas... Porra. Você tem pago os aluguéis, querido? Eu... Cara, vou te falar. Eu acho que eu paguei hoje já, pô. Deixa eu ver legal. Perfeito. Todas as despesas estão pagas. Aqui é gestão inteligente. Perfeito. Aqui não tem brincadeira, não. Não tem jeito. 13. E 77. Ai, errei. Muito bem. Desculpa, senhora. Perdão. Cara, o macarrão... Opa, opa. O amigo vai fazer macarronado. Enlouqueceu. Pegou todos os macarrões. Pegou macarrão ali. Olha o que ele vai fazer hoje. Porra, de novo isso, cara. Meu Jesus. As pessoas não têm o mínimo de senso, cara. Mas eu tenho uma caixa de macarrão aqui. Amanhã o dia vai ser maravilhoso, hein? Amanhã tem tudo para ser um dos grandes... Pode entrar, irmão. Estamos abertos. Sim, estamos abertos. É, pô. É, subnova a direção. Quer dizer, é a mesma direção, falando assim. Mas agora a gente está com uns planos de... Pô, tá ligado? Fazer história, irmão. Fazer história mesmo. Beleza. Só um segundinho, tá? Simplesmente. Fazer história, mas também tem que trabalhar com o seu palhaço. Legal. 5 e 73. Ué. Puta, me torna... Puta, eu sou muito burro, velho. Juro. Obrigado, irmão. Pô, digitei o bagulho. Era para entregar a nota para ele, digitei. O cara deve ser pensado de você. Cara, esse cara é um idiota, mano. Pode entrar. Se entrar, guarde. Não vai, né? Tá bom. Não tem problema. Bom, agora é o seguinte, Alan. Já está pedindo uma nova licença aqui. A verdade é essa. Já está pedindo uma nova licença. A aplicação desse trabalho maravilhoso que tem sido feita nesse mercado, né? Mas ao mesmo tempo... A região da vizinhança. Ao mesmo tempo, olhando assim, legal aqui, para ver legal... Falta uma prateleira, né? Falta uma prateleira. E aí já vai começar a ficar complicado, porque eu não consigo comprar prateleira, licença e produto. Então, eu vou fazer isso aqui. Meio complicado. Abrir. Abrir mais um dia. Eu acho que hoje aqui... Hoje dá para fazer um balanço legal aqui das coisas. Clica e segura no mouse para repor. Cara, então, o Ludieiro até me ensinou isso, cara. Só que, pô, moleque, parece que quando eu clico eu estou colocando o produto um por um, tá ligado? Dá essa sensação... Tá ligado? Um negócio... Sensação gostosa, tá ligado? Abrir. Não, não. Abrir. Abrir é a nova... O novo Pesunic. A reconstrução do Pesunic. Só aqui você vê isso. Esses caras estão acostumados a ver reconstrução de modo carreira, né, Alan? Essas coisas assim mais complexas. Agora eu fui para o desafio, porra, impossível. O Alan não está nem me ouvindo aqui. Está ouvindo a porra do Dino. Estou escutando, estou escutando. Estou montando aqui a brincadeira, mas estou escutando. O que tu está rindo é sacanagem, né? Estou tentando fazer um trabalho poético aqui, mas está difícil. Às vezes a máquina não compreende. Caralho, botou a culpa na máquina, mano. Olha só como é que o seu humano é foda. Caralho. Olha os preços. Não abaixou nada, não. Não apareceu na tela. Olha, apareceu. Caralho, subiu. Subiu a farinha e subiu... Meu Deus do céu. Não é a farinha, não. Covarde. Ah, mas está de boa, porra. 3,19. O preço está bom. Está bom, está bom, está bom. E o Chocopica? Aumentou de novo? Não, está bom, porra. Não aumentou nada, não, porra. Agora que eu vi legal. Não aumentou nada, não, porra. Aqueles são os mesmos aumentos de antes. 15,57. 96,01. 3,99 nessa farinha? Cadê a farinha? Não dá, porra. Quer dizer, dá, né? Mas ainda não vou prejudicar o trabalhador. Tá ligado? Vou me... Porra, de novo eu dei o troco aqui digitando, cara. Por que você está guardando as caixas ali no canto? Cara, porque a gente usa para manobrar os produtos ali, tá ligado? É um absurdo o jogo não testar você pegar com a mão. Porra, tem que pegar da mão para a caixa, porra. Está de sacanagem. Deixa eu ver aqui, eu estou... Não paguei o aluguel, né? Legal. Bora, meu camarada, vambora. Depois do dia de hoje aqui, se eu tiver uns 700... É porque, pô, é difícil fazer 700 conto, né? Mas dá para sonhar. Dá para sonhar. Está vindo um ritmo aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. 1,33. Pô, vou te falar um negócio, cara. Você podia ter sido um pouco mais justo comigo, né? Mas você preferiu ser covarde. Então toma aí, seu covadinho. Vai lá. Pô, minha senhora, desculpa. Estava tentando passar. Estou cheio de sono, minha senhora. Peço perdão. 4. Ai, um centavo, ó, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. A galera... Deixa eu te falar um bagulho, irmão. A galera, ela é cruel pra caralho. Cadê o Maciel? O Maciel foi demitido. Recomeçamos. A gente faliu. Teve uma infestação de cupim no porão. E tivemos que demitir o Maciel. Tivemos que demitir uma galera. Eu estava até com o Maciel e o Maciel 2, tá ligado? O Macielers. A duplazinha do Maciel. Tudo bom, meu irmão? Obrigado, viu? Tamo junto. 45 cents. 14. Obrigado. Obrigado. Ó, estou em 600 já. 3 da tarde. Descobriu que era o problema do... Cara, então, o problema do PC foi que eu atualizei uns drivers, assim, e ele ficou meio zureta, tá ligado? Aí o dinheiro reverteu as atualizações. Descobriu as atualizações. Não teve jeito. Coisa linda. Obrigado, senhora. Tamo junto. Ô, Alain, deixa eu te falar um agudo. Pedro. Tu chegou a ver nesse fim de semana aí o X1 dos youtubers? Cheguei a ver. Cheguei a ver. Vou assistir. Não todos os jogos, mas dois confrontos só. Com a eminente volta da KZTV aos certames brasileiros, né? Como é que você vê a sua participação num evento desse? Você vê com bons olhos? Você vê com maus olhos? Ah, preparando direitinho, dá pra brincar um pouquinho. Acredito eu. Tô velho também, né? Mas... Tá velho. Apesar de velho, não... Dá um caldo? Não fujo da... Da brincadeira, não. É mesmo? Ah, pô. Vai jogar... Então, olha lá. Vai ser tu, Juninho e Manela. Valendo o teu canal contra o canal dele. Quem ganhar, leva o canal do outro. E aí? Pô, mas aí, se perder, são cinco anos de trabalho jogado no list. É, não. Faz parte, mas ele vai ganhar um canal também, pô. Porque são vários anos de trabalho também. Isso tu não vai falar, né? É, é verdade. O canal é consolidado. Muito mal com o meu, inclusive. E aí? Pegaria ou não? Eu postaria em mim. Não sei. Vou ficar te defendendo essa resposta. Caralho, valeu. Ué, cara. Sim, eu vou te falar. Pô, você precisa só melhorar a pessoa. Não, mas assim, eu já falei pra galera, né? Tá ligado? É... Do passe, do chute. Eu, Antônio, personalidades à parte. O Júnior Manela, ele é hoje, fisicamente, o melhor que tem pra disputar essa brincadeira do YouTube, mas com certa tranquilidade, né? Desculpa. Ah. Então, é... Tem que treinar um pouquinho também, mano. É, mas lá, eu vou te falar um bagulho. Eu tenho que ser um cara confiante, tá ligado? Eu tenho que ser confiante, irmão. Eu não tenho como olhar pra você e falar, pô, vai perder, tá ligado? Porque, pô, tu chegou lá e a gente ganhou. Entendeu? É. Então, pô, hoje, se fosse hoje, você contra o Júnior Manela, eu, particularmente, eu botaria tudo em você. Fico lisonjeado, queria. Mas botaria com gosto, irmão. Botaria com a certeza que a alegria viria. Mas pode ter certeza. Fico lisonjeado, né? Olha, irmão. Olha o cara, perdidão, olha lá. Olha lá. Ele não acha o macarrão. Ele não acha o macarrão. Aí, tu vai ficar fazendo... Você vai colocar o macarrão pra bater na prateleira, senão ele vai ficar por aí. Tu vai ficar... Porra, de cena aqui, irmão. Sai da loja, porra. Sai da loja. Ih, entrou mais um. Pegou o macarrão. Foda-se. Vai ficar aqui a galera maluca no macarrão, olha lá. Opa, pegou o sussurro. Legal, pega mais um. Foi no óleo. Meu Deus do céu. Ah, para, para, para. Alan. Alan. Mais uma pessoa. Eu vou te falar. Você ainda vai perder um produto que está na mão dela. Não, não. A senhora vai me devolver. A senhora vai me devolver esse produto aqui. Pode me devolver o sussurro. Pode me devolver o sussurro, minha senhora. Pode devolver o sussurro. Alô, polícia. Terei uma polícia passando aqui. Ô, meu irmão. Aqui, ó. Roubou ali o sussurro. Pode entrar ali que roubou ali o sussurro. Pode me devolver o sussurro. Aqui não tem palhaço babaca aqui, não. Pode me dar. Alô. Vou fechar essa porra dessa loja aqui, olha lá. Vou fechar essa porra dessa loja aqui. E ninguém vai sair daqui dessa porra, não. Ninguém vai sair dessa porra aqui, não. Sou eu aqui. Pode me dar. Porra. Brincadeira, hein, cara. Sacanagem do caralho, cara. Os caras... Caralho. Não volta, né? Meu Deus, caiu tudo. Ainda bem que eu não... Mas o Chocopica foi lá pra baixo. Ah, se bem que não. Tá no valor, tá no valor. Tá no valor. Vou botar sete reais, tá no valor. Cara, eu vou te falar uma agulha, olha lá. Esse mod aqui, ele é... Ripa na chulipa, filho. Ele é fenômeno da bola, pô. Eu aqui agora é o seguinte. Tô fazendo um restockzinho aqui. Tô com 500 de gold, né? Tô com 500 de dinheiro. E agora é o seguinte. Vou pras picas agora, hein? Eu vou pras picas agora. Eu vou fazer história. Tô com 500 de gold, né? Tô com 500 de gold, né? Tô com 500 de dinheiro. Tô level 6 já, tá? O outro eu demorei tempo pra caralho. Tô também acelerando aqui, né? Não tá tendo uma historinha legal, caralho. Não que o outro tivesse também. Mas... Aqui eu quero só chegar no 10 e jogar com a galera em live, tá ligado? Porque, pô, de fato aí... Eu tava muito viciado na época. Hoje eu consigo controlar. Tu não consegue controlar, não? Se tu acabar a tua live, tu já vai dele direto. É que dá vontade de organizar. É tipo assim, sempre dá vontade de passar mais um dia. Você fechou o dia e fala assim, porra, mas dá aquela mais organizadinha. As prateleiras. Aí você fala assim, por que não vender também? Toma. Aí já era. Aí é isso que o João quer de você. Essa toda dedicação. Vou abrir a loja já. Sussu tem pra caralho, hein? Sussu tem pra caralho. Farinha. Vou abrir. Vou abrir pra já acelerar esse processo. Macarronada. Pô, moleque. Quanto tempo tu não come macarronada daquelas? Aquela macarronada esperta. Pô, aqui a gente come bastante aqui em casa. Eu nem adoro fazer um macarronzinho, mano. Papo reto. Não, mas tem um macarronzinho e tem a macarronada. Tá ligado? Qual a diferença do macarronzinho pra macarronada? Pô, macarronzinho é... A produção em larga escala? Porra, macarronzinho é um negocinho que tu come ali, pô, de cantinho. Com aquela massinha meio, meio, mais ou menos, meio média, meio merda, né? O outro é mais uma... né? Negócio é uma banquete, né? Ou não? É. Tem um sussu ali também. Tá. Você não concorda, né? Pega esse sussu aí, minha senhora. Fala. Ajeita esse sussu perdido. Eu só percebi agora, cara. Que tem um sussu solto no meio do vento, cara. Pariu. E a moça podendo levar? Porra. Chumplim. Legal. Sete ponto trinta e oito. Valeu, meu irmão. Tamo junto. A chance do meu jingle aqui ficar ruim é de cinquenta por cento, hein? Ou fica ruim. Tu já ouviu ele? Eu tô... Você tem a expectativa que seja o quê? Tão viciante quanto o primeiro? Ah, que seja um pouquinho melhor, talvez. Pega o sussu, pega o sussu, galera. Porra. Cara, eu vou te falar. Tu tá com a prateleira cheia de sussu, dá pra incrementar essa licença, mesmo com essas duas prateleiras, hein? Então, o que eu vou fazer, mas é porque eu preciso... Vou botar um pouquinho menos em cada prateleira ali, você guarda duas caixas. Cara, olha o que que eu vou fazer aqui, cara. Eu dou um... Lembra, tu tem que roubar aquela mulher. Não deixa, essa mulher não deixa. Nunca mais ela veio. Ela ouviu que a gente queria fazer isso, nunca mais veio aqui, pô. Se eu poderia jogar Detroit, ia ser foda. Mano, eu já joguei, mano. Só não tá no canal de corte. Pô, foi do caralho, sim, mano. Eu me diverti muito jogando. Pô, jogo absurdo. Pô, jogo absurdo. É absurdo. Eu me diverti, assim, muito, 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 muito. Só que, infelizmente, não tá no canal de corte. Quais motos tu instalou? Cara, o Ludieiro que sabe, irmão. Vou ser honesto contigo. Leva o sussu, cara. Porra, que que é isso, cara? Pô, egoísmo do caralho. O egoísmo nato, pô. Pelo amor de Deus, pegou da outra prateleira lá. Cara, não pegou nada, né? Perdão, perdão, perdão. Tu é um também, ó. Pegou tudo. Caralho, moleque. Pegou mal. Pô, pra que a história aqui do... Recente, né? Se você fica colocando o preço quebrado, fica difícil de dar troco. Mas é pra atrair o cliente, porra. A jogada é essa. Estratégia de marketing, irmão. Isso aqui é estratégia de marketing. Não é brincadeira, não, porra. Deixa eu ligar a luzinha aqui. Caralho, fodeu. Vai acabar tudo. Mas, pô, estamos com quase mil, tá? Mil meu com mil seu, Alan? Já dá pra fazer uma brincadeira, né? Ah, faz legal. 5,79. Ó. Legal. Legal. Seis horas ainda, galera. Agora é a hora daquele... Pô, moleque, quando chega às sete horas ali, o pessoal voltando pra casa, Alan, ele dá aquela movimentada na loja. Pô, dá uma alegria do caralhão. É o pós-trabalho, galera. Vem do trabalho pra comprar o produto pro jantar, né? Sou fã. Ó. Ó. Pega mais, irmão. Pega um sussuzinho. Tem sussu pra caralho. Acho que eu vou fazer uma promoção de sussu. Então acho que vale a pena fazer um dia de sussu? Levando qualquer compra acima de cem reais, leva um sussu. Vou fazer essa. Aumenta o preço? Que é isso, cara? Os caras... Os caras são muito antipovo, moleque. Os caras querem que o povo se foda aqui no jogo, mané. Tá ligado? Se você empurra, foda-se, irmão. Paga mais caro aí. Eu quero que tu se foda. Acho que vai dar muito legal colocar eventos nesses ovos. Pô, então. Eu acho maneiro também. Natal. Aí você compra as coisas do Natal, né? Pô, seria... Moleque, aí papo reto, ó lá. Jogar isso aqui no Natal seria fantástico, hein? Pô, esquece. Tem um Chester, né? Um tender. Porra. Aquele tender é bolinha? Tem uma babanada, né? Puta, maluco. Pô, eu não sou fã de tender, sabia? Já falei isso uma vez. Eu também não curto, não, mas... Porra, brecha. Brecha na minha frente pra ver. É, se botar na minha frente eu como, mas... Não tem jeito. Bom, dito isso... Cara, hoje o dia foi bacanérrimo, né? E vamos pro próximo. E vamos pro próximo.